Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao painel católico. Eu sou o Tiago Amorim, apresentador desse programa, que é semanal e cada vez traz aqui um tema escolhido por nós da produção, mas que leva muito em conta o que você nos diz, o que você nos escreve, o que você comenta durante a apresentação desse programa, porque queremos oferecer temas que possam ir ao encontro das suas dúvidas, dos seus desejos, dos seus anseios. Talvez o tema que hoje preparamos seja um tema que está muito em voga e discutido amplamente dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares, que é o tema justamente do impeachment do atual presidente da República. Um tema difícil, um tema espinhoso, tema de não apenas de caráter político, mas também de caráter econômico, cultural e aqui na rede católica da igreja também temos o dever de olhar todas essas coisas no prisma espiritual. Afinal de contas, a nossa nação também é uma nação que nós esperamos que Deus salve, guarde e dê um bom destino para ela. Como em todas as semanas, a gente convida dois convidados, convida dois convidados é ótimo, o apresentador faz esse tipo de coisa às vezes. Convida duas pessoas, convida dois amigos, dois especialistas para estar aqui comentando o tema da semana. Os especialistas de hoje, que gentilmente aceitaram o nosso convite, são o João Santiago, que é teólogo, poeta, mestre em teologia e assessor das SEBS, que são as comunidades eclesiais de base e também dos centros de estudos bíblicos. Eu vou pedir depois, oportunamente, que ele explique o que cada uma das coisas significa. Seja bem-vindo, viu João? Obrigado, Tiago. É uma alegria estar aqui. Abraço, Bruno. E estamos aí para conversar um pouco sobre a realidade atual. Muito bem. Vocês perceberam que o sotaque do João é um sotaque de cearense, né? Ele está fora do Ceará já há muito tempo, mas preserva o seu sotaque, o que me faz já lembrar de todos os cearenses que acompanham o nosso programa, como o pessoal, por exemplo, de Sobral, que também nos assiste. Eu sei isso e dá uma boa audiência para o nosso painel católico. E quero também dar as boas-vindas para o Bruno Fernando da Silva, que é cientista político pela Universidade Federal do Paraná, mestre em ciência política por essa universidade. Seja bem-vindo, viu Bruno, também. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar o programa de hoje. A gente sempre tem alguns vídeos VTs para mostrar para você, para trazer o tema para perto de nós. Afinal, o impeachment da presidente é iminente, né? Nós temos ouvido dos dois lados, tanto do lado da oposição à presidente, quanto do lado do governo, o lado da situação, os dois têm dito que o impeachment parece inevitável. Então, dado isso, nós queremos trabalhar um pouco sobre esse cenário político brasileiro. O que podemos esperar para o Brasil? Será que vem algo bom por aí? Será que não? Como ficam as nossas instituições? Como fica a nossa república depois de dois presidentes impedidos, só após o golpe da Revolução de 1964? Para falar sobre isso tudo, então, motivar a nossa conversa, convide todo mundo aí da sua casa, convide seus amigos para sintonizar na Rede Católica e acompanhar o programa de hoje. Nós vamos começar assistindo a esse VT, que fala um pouquinho da estrutura política brasileira e logo começamos aqui o nosso debate. Presta atenção nesse vídeo que a gente preparou. Houve um tempo que eu desejava que as pessoas falassem mais de política, que trouxessem esse assunto para o dia a dia delas, pois julgo esse tema de extrema importância, pois a política tem grande influência na nossa vida. Hoje eu noto que as pessoas estão falando mais de política. As redes sociais viraram palanques virtuais, onde cada um defende ou critica um determinado político ou partido. Porém, muitos falam de política, mas poucos a entendem. Mal sabem como ela funciona. E por isso, mal sabem dar nome aos bois na hora de acusar alguém. Pensando nisso, resolvi fazer um vídeo explicando de forma simples como é que funciona o sistema político brasileiro. Assim, podemos cobrar as coisas das pessoas certas. Bom, o Brasil é uma república federativa presidencialista, formada pela União, estados e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. O Brasil é uma república porque o chefe de estado é eleito pelo povo, por um período de tempo determinado. Atualmente, a gestão dura quatro anos, mas o presidente pode tentar se reeleger, ficando até oito anos no poder. O Brasil é presidencialista porque o presidente da república é o chefe de estado e também o chefe do governo. E é federativa porque os estados têm autonomia política. A União está dividida em três poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e o judiciário. Muito bem, uma explicaçãozinha simples para que as pessoas que estão nos acompanhando recordem qual é a estrutura política brasileira, nosso sistema de governo. O Brasil já foi uma monarquia há mais de cem anos e agora somos uma república. Por isso, eu quero começar perguntando para você, Bruno, para que você ajude o nosso telespectador a entender o que significa um impeachment, que não é nenhuma palavra da língua portuguesa, nós podemos traduzir por impedimento, o que significa impedir um chefe de estado, impedir um presidente da república? Tiago, o impeachment é uma ferramenta jurídica, prevista constitucionalmente no Brasil, que retira os direitos políticos da presidente ou do vice-presidente em exercício. O processo de impeachment, ainda que ele seja um processo jurídico, o julgamento dele tem uma peculiaridade porque ele é feito não pelo Supremo Tribunal Federal ou por outra entidade assim, mas sim pela própria Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, é um processo eminentemente político. É um processo que, ainda que ele necessite de requisitos jurídicos, ele é um processo executado pelos políticos. Então, é um processo que ele retira do presidente e os poderes políticos dele, caso, obviamente, sejam cumpridos requisitos jurídicos e políticos necessários para ele, previsto na Constituição. Quer dizer, a nossa Constituição prevê, portanto, algumas situações em que o mandatário, o chefe do governo, no nosso caso, o presidente, pode perder o seu mandato eleito democraticamente. O Brasil tem eleições democráticas desde a década de 80, pelo menos voltou a ter. Então, é constitucional você tirar o mandato de uma pessoa legitimamente eleita, se ela cumpriu determinadas situações que podemos considerar improbidade ou crime, etc.? Certamente. Cumprindo os requisitos jurídicos, o impeachment é algo previsto constitucionalmente que pode ser, pode ocorrer. Eu só queria completar, sim, porque eu acho que, até para esclarecer, porque tem muita gente que pergunta isso mesmo, nas comunidades, na sociedade em geral, porque é pouco explicado. Qual é o principal requisito para que haja impeachment ou impedimento da presidente? É a comprovação de que houve crime de responsabilidade. Ela foi responsável por algo que causou... Que feriu a Constituição. Essa é a grande questão que grande parte de juristas, de pensadores e de lideranças políticas, inclusive, dizem que não houve, não aconteceu. Eu, claro que eu falo aqui numa perspectiva, eu tenho dito muito isso, a hora é muito exigente para a gente, é uma hora de ser profeta, estou dizendo assim, de agir profeticamente, de saber com muito cuidado como agir, não é? Porque as infazes... Sem muita paixão ou partidarismo, mas com objetividade, né? Sabe por quê? Porque o momento é muito rico. Agora, a tensão que ele gera, e de certa forma, uma certa pressa que grande parte do segmento político tem que isso aconteça, acaba conturbando e impedindo essa reflexão, não é? É um momento exigente, muito exigente para a gente, mas eu parto dessa perspectiva teológico-profética. Eu sou um teólogo de comunidades e tal, e tenho esta visão, porque eu parto desse princípio de que ainda não me convenceram de que há razões para esse impeachment. Claro, e existe uma outra grande parcela dos intelectuais e da sociedade civil que está convencida de que há os requisitos para o impedimento. E o interessante de uma sociedade democrática é justamente o debate. O que me faz perguntar também, tanto para o Bruno quanto para o João, fique à vontade para comentar, é que este momento, e nós já gravamos um programa sobre um tema parecido aqui no Pai Nel Católico, justamente naquela semana da revelação das gravações, em que ficava claro ali a questão da obstrução de justiça entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, e nós tivemos manifestações de rua, etc. Naquele momento nós gravamos um programa e falamos da situação política brasileira, que estava, assim, efervescente. E agora voltamos a falar aqui num programa justamente na semana em que o Senado Federal parece que vai dar uma primeira aprovação, uma admissão ao processo, em seguida o plenário. Isso me faz perguntar para vocês toda essa confusão política, e podemos dizer, às vezes, até todo esse clima de guerra que nós temos enfrentado, porque temos os dois lados da moeda, os que, como lembrou o João, não concordam que o impeachment seja correto, e os que concordam. Isso faz, pelo menos traz, alguma influência positiva do brasileiro discutir um pouco mais política e se interessar pelos destinos do país, ou não? Vocês acham que isso não traz essa consequência positiva de participação, discussão política, etc.? A participação a gente já está vendo, desde 2013, principalmente, nas manifestações de junho de 2013, em que o brasileiro voltou a sair às ruas, como não saía há muito tempo, a gente já vê esse processo de participação aumentar da sociedade, esse envolvimento. Eu acho que, como a gente vê um processo de aumento do envolvimento da população, a gente precisa também melhorar a qualidade do debate que é feito. Então, não basta a população ir para a rua e exigir inúmeras pautas, mas ela precisa também recorrer a mais fontes de informação, entender que não basta ir para a rua. Ela tem direitos, ela deve recorrer, procurar seus direitos, mas desde que você tenha uma informação qualificada, que você se dispõe a dialogar com as outras pessoas, não basta você protestar, você tem que conversar também, ouvir os outros lados, que é uma coisa que a gente não vê atualmente no Brasil. Momento de radicalização muito grande. De paixões, né? Exatamente. Você não vê um debate que seja realmente qualificado, que a população aceite ouvir a opinião do outro sem que tenha que partir para a violência, para a agressão física e verbal. Exatamente. Se pudermos discutir sem nos ofender. Exatamente. Tem um aspecto positivo de o brasileiro entender que a rua também é um lugar dele, que ele pode ir para a rua e se manifestar, mas ele tem que entender também que ele precisa aceitar as outras opiniões e que ele precisa qualificar as opiniões dele. João, quando o Bruno fala, é preciso que o brasileiro também qualifique suas opiniões. Isso não soa um pouco elitista? No sentido assim, será que o povo, a massa popular brasileira, aquele cidadão que acorda às quatro da manhã e trabalha até às oito, nove da noite e pega quatro, cinco conduções em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para trabalhar, esse sujeito tem algum dever, alguma obrigação de se qualificar politicamente? Ele não está no seu direito também de não querer e não precisar se qualificar, mas confiar que os políticos façam isso por ele? Estou só provocando a partir do que o Bruno falou. Olha só, só essa pergunta dá um programa inteiro. Olha só, tem um ponto de partida que eu acho que é importante a gente resgatar. Primeiro, nós estamos vivendo o primeiro intervalo de quase 30 anos de democracia ininterrupta. O que significa isso? O nosso povo não tem ainda construído uma cultura democrática. Nós não temos ainda uma consciência de seres de direitos. É muito frágil isso. Eu, por exemplo, achava que a gente estava um pouco mais adiante nesta capacidade de resistir às tentativas de derrubada, porque sempre tiveram. E eu tenho um referencial que eu não posso deixar de trazer. O Gonzaguinha disse que fica com a beleza da resposta das crianças. E eu prefiro ficar com a resposta da beleza do povo, que está preocupado, desinformado, ou pior que isso, mal informado, porque a mídia no Brasil se tornou um partido político, se tornou um poder muito influente. E esse partido é o principal elemento hoje que prega, que defende, que quer não só o impeachment, mas espalha ódio na sociedade. Não dá para a gente conviver assim. Quando você tem um referencial como Adolfo Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, que vem aqui e diz que o que está acontecendo no Brasil é um projeto de recolonização da América Latina, você tem que refletir sobre isso. Quando você olha, Tiago, isso é fundamental para mim como ponto de referência, e eu gostaria de partilhar com o pessoal que assiste a rede católica da igreja. Porque eu acho que é fundamental a igreja, sobretudo a parte da CNBB, ter um compromisso tremendo com os direitos humanos, com as liberdades e com a democracia. E a gente precisa dizer isso. Quando a gente chega num momento como esse, é preciso olhar e ver. Quem é que está defendendo ou querendo o impeachment? São pessoas, na sua grande maioria, com acusações maiores do que a que fazem a presidente hoje. Ok. Deixa eu só concluir esse bloco perguntando para o Bruno. Bruno, você também acredita que o pedido de impeachment atual é inoportuno? Que ele não deveria ter sido feito? Eu acho que ele não cumpre os requisitos legais. Eu acredito que, como instrumento jurídico, ele é absolutamente legal. Mas o atual pedido. Exatamente. Ele sofre de um casuísmo tremendo. Porque, como a gente já tem visto na televisão, nos meios de comunicação, muitos outros governadores cometeram o mesmo erro que a presidente. Então, se você vai punir alguém por esse erro, você tem que continuar isso para todos os outros que cometeram o mesmo erro. A gente não pode punir somente uma pessoa pelo mesmo erro. Nós vamos chamar aqui o intervalo para o próximo bloco. E acho que veio a calhar essas respostas, afinal de contas, a grande operação que tem desvendado uma série de coisas. Chama-se Lava Jato. E nós precisamos lavar toda a política nacional, né? Dada a resposta do Bruno, não só a presidente, mas todas as outras cabeças que talvez estejam envolvidas também em casos de corrupção. Então, aguarde aí, por favor. Nós já voltamos aqui na Rede Católica da Igreja, porque o assunto promete um grande debate. Já voltamos. Muito bem, estamos aqui na Rede Católica da Igreja. Essa TV que é feita para você com a sua ajuda, com o seu apoio, sua colaboração, suas doações, não é verdade? E que pode atingir todas as capitais do Brasil e mais de mil cidades. E eu até queria aproveitar aqui no Painel Católico para agradecer a algumas pessoas de municípios que sempre estão aí sintonizados na Rede Católica da Igreja e no Painel Católico. Município de Pato Branco, no Paraná, Cornélio Procópio, Cantagalo, no Rio de Janeiro, Crato, no Ceará. Já fui cobrado aqui pelo João, que falei de Sobral, não falei de Crato, né? Então, está aqui minha menção a Crato, Itabira, Minas Gerais, Giparaná, Juazeiro, na Bahia, Marabá, no Pará, Paraupebas, no Pará também. Então, meu abraço para essas cidades. E depois eu também digo outros nomes de cidades que estão acompanhando aí o Painel Católico. É sempre uma alegria e peço que continue nos acompanhando. Nós estamos aqui falando sobre o processo de impeachment. Como fica, primeiro, o que significa o impedimento de um presidente. Foi o que conversamos no primeiro bloco. E agora vamos falar sobre possíveis desdobramentos disso, né? Dado que parece iminente realmente a saída da presidente. Nós terminamos o bloco falando sobre... O Bruno terminou comentando. Estamos aqui com o João Santiago e o Bruno Fernando. O Bruno terminou comentando que o problema talvez não seja a presidente da República, mas tem todo um sistema que podemos dizer que é corrupto. Mas eu começo esse bloco provocando você, Bruno, no seguinte sentido. 68% aproximadamente dos brasileiros, de todas as classes sociais, querem a saída da presidente da República. A vontade popular é soberana nesse sentido ou não é soberana? É, aí nós temos um impasse, né? Porque o povo teve a oportunidade de demonstrar nas urnas, em 2014, o que ele preferia e ele acabou optando pela presidente Dilma. Se a gente for pensar que a gente tem que... Que no presidencialismo não é como no parlamentarismo, por exemplo, como ocorre no Reino Unido, em outros países da Europa que tem bastante exemplo de parlamentarismo, o presidente não é destituído no presidencialismo apenas por um voto de desconfiança do parlamento ou pela insatisfação da sociedade. Eu acho que isso acaba indo um pouco de encontro com o que o Santiago estava comentando até agora há pouco, que é essa cultura democrática no Brasil, que é algo que precisa ser um pouco mais enraizado, um pouco mais cultivado. As pessoas têm que entender que no presidencialismo a pessoa tem todo o direito de estar insatisfeita, mas o impeachment é um processo político e jurídico. Ele precisa cumprir os requisitos jurídicos do processo que a Constituição estabelece, senão a gente acaba... Sim, e o fato do nosso Supremo Tribunal Federal estar acompanhando de perto o processo e não ter manifestado nada contrário ao processo que está em voga não nos dá uma segurança jurídica para o processo? O STF ditou o ritmo do processo de impeachment, mas ele não julga o mérito. O mérito é só após a aprovação, se vier a ocorrer do Senado, após o processo de admissibilidade, e o voto e a aprovação qualificada no Senado posteriormente. Então, até agora, o STF não se manifestou contra o mérito. O mérito que é justamente o que nós estamos comentando aqui. Porque os juízes são os senadores, né? Os senadores são os juízes do impedimento. Exatamente. Quem conduz o processo de impeachment é o Congresso Nacional. Sim. Santiago, deixa eu te provocar também em uma outra coisa. No caso do ex-presidente Fernando Collor, nós tivemos ali uma... Depois é preciso lembrar que o presidente Fernando Collor foi absolvido no Supremo Tribunal Federal das acusações pelas quais ele acabou sofrendo o impeachment. Então nós temos esse risco também de cometer injustiças. Gostando ou não gostando do presidente Collor, depois ele foi absolvido. Mas ele sofreu o processo de impeachment principalmente por algum tipo de ganho pessoal que ele teve. Paulo César Faria, se não me lembra desses nomes. Um esquema que foi montado. E que ele, pessoalmente, Fernando Collor, teria se beneficiado pessoalmente, enfim, de dinheiro, de corrupção, dinheiro desviado, de lobby, como a gente disse. No caso do Partido dos Trabalhadores, e eu não digo nem a presidente Dilma, mas eu digo o Partido dos Trabalhadores, por tudo que vem à tona, por tudo que vem à superfície, Santiago, e aí não digo nem, estou deixando de lado as interpretações que a mídia faz, estou falando dos documentos mesmo que vêm à tona, como as próprias gravações. O Partido dos Trabalhadores não agiu com o mesmo tipo de má-fé que o presidente Collor ou o PC Faria agiram pessoalmente lá atrás. O Partido dos Trabalhadores não cometeu todo tipo de desvio e de má-fé possível para um partido político ou não? Ou esses documentos e essas coisas que estão vindo à tona são fraudados? Olha só, que responsabilidade. Eu considero muito diferente a situação. Primeiro, olha para a história, olha para o caráter, olha para a vida de Lula, olha para a vida de Dilma, olha como é que eles se postam, como é que eles vivem, olha para os governos deles. Eu estou convencido, inclusive, de um pensamento que muita gente tem, e eu partilho dele, de que a Dilma não está sendo caçada pelo que fez de errado, mas pelo que fez de certo. Isso, quando eu me propus a fazer aqui uma reflexão teológico-profética, nesse sentido, o grande problema da elite brasileira, que não se contenta em ganhar muito, ela quer ganhar tudo, você vê que tem reclamações de pessoas que não podem mais contratar empregada. Por que não pode? Porque tem que pagar direitos. Essa é uma das reclamações que o pessoal faz, né? É muito diferente. Olha só, uma outra coisa que a gente precisa dizer, dentro dessa comparação, eu não consigo comparar a situação de Dilma, do governo, do PT, com o esquema que, escandalosamente comprovado lá com o PC Farias, era muito feio. Hoje, e tem um detalhe, um detalhe. Os petistas que foram acusados até hoje, mesmo sem prova suficiente, estão presos. E eu faria aquela pergunta de um macaco, de um certo programa de televisão, há muito tempo atrás. E os outros? Entende? E os outros? Essa parcialidade da justiça brasileira hoje, mas, enfim, a justiça não é só ela. A justiça é elitista, ela tem cor, ela tem raça, e ela tem classe social. Eu acho que isso não escandaliza ninguém mais, porque não é uma verdade que está posta. A gente sabe como é que a justiça trata um pobre e como é que trata um rico que tem advogado. Isso é um fato, né? Tá. Mas, Santiago, desculpa, eu acho que você acabou fugindo um pouquinho da minha provocação, né? Porque aqui eu faço provocações para os convidados, né? Eu tento me colocar do outro lado para que vocês, enfim, tentem responder a essas provocações. Até, inclusive, uma telespectadora, Maria Vitória do Espírito Santo, um abraço para você, Maria Vitória. Ela já se manifestou, está nos assistindo ao vivo, e já se manifestou também dizendo que ela gostaria que nós fôssemos, e que falássemos mais dos problemas que o PT infligiu ao país. Que ela, como cidadã lá no Espírito Santo, se sente, enfim, com uma vida piorada desde que o Partido dos Trabalhadores assumiu o poder. Eu, particularmente, também me sinto assim. Quando eu olho, por exemplo, o ex-presidente Lula, né? Para deixar apenas clara a minha posição. O ex-presidente Lula é hoje um dos homens mais ricos do Brasil. Como isso é possível num sistema presidencialista que paga vinte e poucos mil reais de salário para um presidente? Tem algo muito errado com o sistema todo, ou tem algo muito errado com o Partido dos Trabalhadores, Bruno? Não, eu acho que a gente não pode imputar um único partido. Com certeza o Partido dos Trabalhadores cometeu erros, ainda que tenha tomado boas medidas no governo, que eu considero que a gente conseguiu um avanço social muito grande, cometeu muitos erros e tem que ser punido por isso. E você concorda que esses erros são maiores do que os do passado, dos outros partidos? Eu acho que não tem como comparar, Tiago. Eu acho que quem erra tem que ser punido da maneira que tem que ser. Então, pelo teu raciocínio, se a Dilma cometeu erro, ela tem que ser punida, não é? Não importa que os outros também cometeram. Todo mundo que cometeu erro tem que ser punido. Certamente, eu acho que a justiça está aí para isso. Se a gente encontra alguma irregularidade, quem cometeu essa irregularidade tem que ser punido, desde que se prove, desde que nós temos evidências suficientes. Sobre o Partido dos Trabalhadores, eu acho que não tem como a gente comparar com os outros partidos, porque corrupção é corrupção de qualquer maneira. Então, o volume da corrupção pouco importa. Se o partido está cometendo algum ilícito, ele tem que ser punido por isso. Agora, o que a gente não pode confundir também é punir o partido com punir uma única pessoa que pertence a esse partido, como é o caso da presidente Dilma. Então, Santiago, vamos lá. Vou devolver a bola para você. Como você responderia aos mais críticos ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Dilma e ao ex-presidente Lula, quando eles dizem que o PT é uma organização criminosa, essa expressão eu li na internet já muitas vezes, que o Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa porque se apoderou do Estado, confundindo o público e privado, confundindo o governo com o Estado. Nós vemos aí, por exemplo, só para ajudar na minha pergunta, a presidente Dilma já disse que não quer abrir mão nem do Palácio do Alvorada nem do avião particular que nós pagamos para ela. Então, como você responderia a essa crítica, que o PT chegou a uma dimensão da corrupção nunca antes vista na história do país e se tornou efetivamente uma organização criminosa? É aí que eu coloco, eu faço minhas aqui, literalmente as palavras do Tiago, do Bruno, tranquilamente. Concordo em inúmero, gênero e grau. Agora, eu precisaria que você desse, pelo menos, a fonte que te leva a acreditar que Lula é um dos mais ricos do Brasil, porque isso precisa ser explicado. Aí, segundo, assim, não sou advogado dele, nem poderia ser, porque minha formação é outra. Mas você sabe que as palestras dele custam entre 100 e 200 mil reais cada palestra de uma hora. Mas ninguém questiona, porque outros fazem a mesma palestra e cobram mais que ele, inclusive, né? Sim. Mas é que nós só estamos provocando o sentido que aquela imagem de pobre, aquela imagem de sofredor ou de pai dos pobres, já não cabe mais, né, Santiago? Mas eu acho que, bom, eu nem quero personalizar... Ou o seu filho, que tem uma fortuna de milhões, né? Eu nem quero personalizar, porque eu acho que não ajuda no debate. Isso já tem muita gente fazendo isso, né? Sim. Dirigir para os seus interesses. Assim, olha só, além de concordar com o Bruno, dizer assim, sabe, a gente precisa olhar para algumas coisas que a mídia, em geral, insiste em não querer dizer. A grande preocupação hoje não pode ser, e não é minha, por exemplo, e dos movimentos sociais que eu acompanho, das pastorais sociais, das comunidades, a Dilma, o Lula, ou o PT, ou o governo, o que está em jogo, isto é a verdade, é a democracia que custou milhares de vidas para chegar, para a gente chegar onde chegou aqui. Mesmo frágil como ela é, mas ela é uma obra construída por uma geração inteira, e é isso que está em risco. Quanto à nossa amiga, nossa irmã lá do Espírito Santo, eu também estou vendo toda hora os banqueiros reclamarem, porque em 2002, os bancos públicos tinham 35% do mercado financeiro. Hoje eles têm 55% do mercado, dos financiamentos, do dinheiro público, né? Eles também estão reclamando que perderam. Agora, não dá para também negar ou esquecer que, puxa vida, nós saímos de 50 milhões de pessoas passando fome no país para 4 milhões. A ONU reconheceu como erradicada a miséria. Eu, me parece que este é o grande problema que assusta a elite brasileira, é ver as pessoas podendo comer, viver e pensar, e construir a sua vida. Não é porque o Brasil é um país que tem, onde 1% da população tem mais da metade da riqueza do país. Quando o povo está nas ruas gritando, eu quero o meu país de volta, que país será que eles estão dizendo que querem de volta? Será que é o país que dá impunidade? A corrupção aumentou ou hoje ela está sendo apurada? Acho que essa é uma pergunta importante. Só rapidinho, Bruno, o mais breve que você puder. A maior manifestação popular da história do Brasil passou a ser a manifestação de março deste ano. Não podemos dizer que aquela é uma manifestação da elite, porque é impossível ter tanta elite assim em uma sociedade como São Paulo. Então, que recado a gente pega daquilo? 1 milhão e 400 mil pessoas na Avenida Paulista. Que as pessoas estão descontentes e que os políticos precisam mudar de conduta, não uma única política. Muito bem, veja que o debate está ótimo, eu estou gostando muito. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero que você assista a um VT sobre uma campanha que nós estamos fazendo para aumentar ainda mais o nosso sinal, por assim dizer, os lugares onde a gente chega com a rede católica da igreja. Porque tem muitas pessoas que querem assistir ao painel católico e a todos os programas da rede católica e não tem acesso, porque o acesso não é liberado na TV local e, portanto, precisa de um kit. E é sobre esse kit que você, como filho, podia dar, inclusive, de presente para a sua mãe no Dia das Mães, é sobre esse kit que a gente quer falar agora, antes do nosso intervalo. Dá uma olhada. A rede católica da igreja está com você 24 horas por dia e, por isso, levamos para a sua casa uma programação para reunir toda a família. Para ter acesso a um conteúdo católico de qualidade com imagem digital o dia todo, é muito fácil. Basta ter uma antena parabólica e um receptor digital ou anadige, como este aqui. A instalação da antena deve ser feita por um técnico ou profissional do ramo. Depois, conecte a antena parabólica no receptor do satélite e ligue o aparelho na sua TV. Com o controle remoto, faça uma busca automática. O sinal do satélite vai mostrar todos os canais disponíveis. Procure até encontrar o da rede católica da igreja. Pronto, é muito fácil. Faça esse pequeno investimento e fique sempre com a gente. Juntos, evangelizamos mais. Para mais informações, acesse www.padre-reginaldo-manzotti.org.br Olha aí, que maravilha. Nos ajude a ampliar a rede de cidades que pode ter acesso a essa TV. Vamos para o nosso intervalo. Já voltamos, continuando com o nosso debate aqui no painel católico sobre o impeachment e as consequências do impeachment da atual presidente. Olha só. Durante o nosso intervalo aqui no Painel Católico, nós ficamos conversando o tempo todo e discutindo o assunto, porque realmente isso desperta em cada um de nós. Não só uma questão de opiniões, porque aqui no Painel Católico a gente não quer apenas expressar opinião. Nós queremos também expressar informações de fontes, obviamente, seguras e coisas que a gente pode desiarcar com o que diz, obviamente. E você pode usar essas informações, essas reflexões para formar a sua opinião. E você tem o direito, e eu diria até mais do que o direito, de buscar saber mais, de buscar ler, de buscar, como dizia o Bruno no primeiro bloco, de, enfim, qualificar também a sua postura a respeito dessa situação que é, no mínimo, trágica para a nação brasileira. Eu digo trágica porque eu vou começar provocando os nossos convidados desse ponto. Bom, tivemos a redemocratização em 1985, uma eleição indireta. Depois, em 1988, a promulgação da Constituição, nossa Constituição cidadã, que é uma Constituição que não deixa a desejar em quase nada. É uma boa Constituição, uma Constituição que garante muitas coisas para nós, para nós cidadãos. Talvez o problema seja a sua aplicabilidade, claro, né? Mas, em tão poucos anos, desde a redemocratização, nós temos aí dois presidentes impedidos, né? Porque quase estamos considerando a presidente Dilma impedida já. O Collor e a Dilma. Deu alguma coisa de errado na nossa República? Deu alguma coisa de errado no nosso presidencialismo? Precisamos de reforma? Então, Santiago, o que aconteceu? É uma construção. Eu volto ao início da minha fala. A nossa não cultura democrática, a nossa pouca experiência democrática, a gente está se construindo. Aí toda construção tem erros e acertos. Qual é a grande questão? É a gente aprender com os erros. E a gente tem aprendido. Assim, eu estou convencido disso hoje. Um impeachment, nas condições que o Tiago também aqui, também descreveu, hoje, seria um retrocesso de 50 anos nessa democracia brasileira construída. Porque a gente desconsidera 50 anos de história construída de democracia, de direitos conseguidos a duras penas. E você me pedia para falar sobre as comunidades de base. Isso, por favor. Explique para o nosso telespectador. Essas comunidades foram os grandes atores da redemocratização do Brasil. Era lá que se davam as discussões. Foi lá que começou a se construir aquilo que o Floresta Fernandes chama de consciência crítica. De não ser massa de manobra. De pensar com a própria cabeça, como se fala popularmente. Como o Paulo Freire chamava de... Eu acho que a gente está hoje nessa consciência transitiva. Saindo de uma alienação, de um estado autoritário, daquele assim, sim, senhor. Você sabe com quem está falando. E começa a dizer, não, espera aí. Quem você pensa que é? Entende? Começando a levantar um pouquinho o queixo. Tinha um sociólogo brasileiro que dizia, na década de 80, que se quisesse colocar outdoor para o povo ler, tinha que pôr no meio fio. Porque o povo dá a cabeça baixa. A gente está começando a olhar para cima. E é isso que assusta quem não tem índole democrática. Não é? É isso. Bruno, por favor, tua visão. O que aconteceu com o nosso sistema presidencialista ou com a nossa república? Eu acho que passa um pouco pela parte cultural. Mas também nós temos alguns problemas no modelo institucional brasileiro, que é, notadamente, o que mais traz problema para a governabilidade do Brasil atualmente é conciliar o presidencialismo e coalizão com um número tão elevado de partidos. Nós temos hoje 26 partidos com representantes na Câmara dos Deputados. Então é muito difícil você formar uma coalizão que dê sustentação ao governo, que consiga fazer com que o governante aprove as medidas que ele pensa. Porque é muito difícil você conseguir trazer metade da Câmara, metade dos 513 deputados, pelo menos, para você ter uma aprovação em algumas medidas simples. Então é um modelo que talvez ele precise de algumas adaptações. Principalmente no que diz respeito à criação de partidos. E é um papel que o STF também tem exercido de permitir a troca de partidos entre os deputados, entre os políticos, que contribui para esse aumento no número de partidos, que já é elevado. Sim. Quer dizer, no Brasil, politicamente, com esse número de partidos, é difícil aquela coisa da identidade partidária. Porque, tirando os extremos que a gente identifica, quais são suas bandeiras políticas, seja a extrema na direita ou a extrema na esquerda, o que fica entre esses dois é tudo muito confuso. A gente não sabe muito bem quais são as pautas. Por exemplo, o Partido Progressista é um partido de centro-direita e integrou por todos esses anos a base do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda. Então, como que a gente fica como cidadão? Agora, saindo a presidente Dilma, vem o vice-presidente Michel Temer, que é do partido que está no poder há pelo menos, não sei, 20, 30 anos, desde a redemocratização, esse partido está no poder, que é o PMDB. E sempre se adaptando. É o famoso Partido do Centrão. Sempre se adaptando. Então, eu não sei o que esperar como cidadão brasileiro. Porque quais são as ideologias? O que eles defendem? Qual é a agenda desse partido? Esse não seria um dos problemas também? Isso. Eu vou só pegar aqui um pouco a fala do Bruno, porque eu pensei que a gente ia discordar, mas não. Uma reforma política, mas não só política partidária. Uma reforma, o judiciário, é urgente se rever a questão do judiciário, como é que se põe. Mas na questão partidária, que o Tiago colocou aqui, em relação ao que o Bruno colocou aqui, em relação ao número de partidos. Quer dizer, a expressão naturalizada no meio da sociedade são legendas de aluguel, que não tem ideologia. A ideologia é realmente a coisa mais banal que você possa imaginar. Está lá para aluguel mesmo, para formar CD, horário eleitoral. Isso todo mundo sabe que é assim. Então, eu também quero colocar isso dentro dessa perspectiva de construção, porque os interesses são muitos, porque a democracia ainda é frágil, porque as lideranças políticas ainda não estão consolidadas. Por outro lado, tem uma política velha, arraigada, que tem influência no judiciário, a mais do que devia, na mídia, a mais do que devia, em geral, no poder econômico. Esse ano, a gente está indo para a primeira eleição municipal, e a CNB lembra bem isso para a gente, que é onde não vai valer o financiamento privado de campanha, de empresas. É uma nova realidade, é um novo passo, para mim, importantíssimo, que é um dos pontos de pauta do grupo que quer assumir o poder. É derrubar isso, voltar a valer o financiamento de campanha, que é aquela coisa que deu no que está dando aí. Eu vou aproveitar aqui esse tempo no nosso bloco, para pedir que o pessoal da produção coloque também os nossos bispos, que, como bem lembrou, Santiago, nossos bispos têm uma trajetória também de envolvimento, muitas vezes, político, e de levantar algumas bandeiras, às vezes, na trajetória política nacional, e eles não se omitiram, nesse momento que o Brasil vive, de expressar também a sua reflexão e o posicionamento da Igreja Brasileira a respeito do que está acontecendo. Então, vamos assistir agora o que os bispos do Brasil têm a nos aconselhar e a dizer sobre esse atual momento. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou durante uma entrevista coletiva em Brasília uma nota sobre o momento atual do país. O documento, aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB, manifesta a preocupação com a crise profunda nas áreas econômica, política e institucional do Brasil. A CNBB afirmou que o Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever ético de favorecer e fortificar a governabilidade e que as suspeitas de corrupção devem ser investigadas e julgadas pelas instâncias competentes, assim como as instituições formadoras de opinião têm papel importante na retomada do desenvolvimento, da justiça e da paz social. Na nota, a CNBB reafirmou o respeito à Constituição e que o momento atual não é de acirrar ânimos, que é preciso buscar o diálogo para construir um país justo e fraterno. Muito bem, acho que quanto a isso está todo mundo de acordo, né? Nós queremos um país justo, um país fraterno, um país equilibrado. Está aí a centralidade daquilo que acho que foi nosso programa aqui, sabe, Tiago? Assim, o que tem que estar na pauta é a democracia e dentro da democracia os direitos fundamentais dos seres humanos, inclusive universais. O que está em prática, a CNBB coloca brilhantemente isso desde 2002, quando ela orienta os cristãos a votar. Quer dizer, entrar os leigos e leigas entrarem na política cristãmente, entendendo a política como a forma mais sublime de se exercer a caridade. E de servir ao outro, né? Se servir ao outro, como serviço. O Papa Francisco fala muito disso. Isso é um... Aí bebe minha esperança. Deixa eu perguntar, então. Vamos imaginar, o quadro está praticamente colocado, o presidente Dilma afastado por 180 dias. O que você espera que acontecerá nesse governo Temer, Bruno? Seja assim, quais são as suas esperanças, ou se você não tem esperança nenhuma também, por favor, diga. Não, eu acredito que ele vai enfrentar dificuldades semelhantes que a presidente Dilma tem enfrentado, só que em menor quantidade. Por exemplo, ele deve enfrentar resistência social e resistência política também. Resistência social, porque quem defende o PT e os movimentos sociais, eles já se manifestaram, já colocaram que eles vão voltar a sair às ruas, que eles vão tentar pedir alguma mudança institucional, que eles não vão aceitar o governo Temer, mas com certeza não será no mesmo... com o mesmo volume que tinham as manifestações. Não vai ter a mesma intensidade que tinham os movimentos contra a Dilma. Então, ele deve ter alguma... deve encontrar dificuldade social e ele deve encontrar dificuldade também política para montar a coalizão dele. Ainda que ele tenha um apoio muito grande no Congresso, que a gente viu, por exemplo, pela votação do impeachment, a gente já vê também que ele começa a recuar em algumas medidas que ele tinha prometido anteriormente. Por exemplo, em reduzir o número de ministérios. Ele já viu que talvez o ímpeto dos partidos não permita a ele reduzir o número dos ministérios. Então, ele já vai encontrar alguma dificuldade também. Não deve ser uma dificuldade que impeça ele de governar como aconteceu com a Dilma, mas eu acredito que ele vai enfrentar alguns problemas sociais. Se ele vai ter governabilidade, você acha que algumas medidas que são necessárias economicamente, você acha que ele vai conseguir passar essas medidas? Eu acho que ele tem mais facilidade para conseguir implementar as medidas pelo atual momento. Ele deve conseguir o apoio necessário no Congresso. podemos ter um governo de transição, não diria nem bom, mas um governo de transição como foi o do Itamar Franco, por exemplo. Não sei se teria como fazer essa comparação, Tiago, porque, como eu disse, ele enfrenta uma resistência social também muito grande. Como a gente pode ver na última pesquisa da Tafolha, 60% da população não aceita que ele assuma o mandato. Então, eu não sei se ele vai ter tanta tranquilidade quanto o Itamar Franco teve. E você, Santiago, o que você espera a partir do dia 11 de maio, que parece ser o dia em que o Senado dará a aprovação pela admissão do processo de impeachment, e o presidente tem que ser afastado? O que você espera para esses meses? Primeira coisa, como quem dedicou 35 anos da vida construindo essa democracia com outros homens e mulheres, eu continuo acreditando que não vai passar. Hoje, o comandante de todo o processo que, na verdade, é um processo muito mais de vingança do que qualquer coisa, que o Cunha que fez, o Supremo afastou. Dificilmente voltará. As discussões hoje dentro dos quadros políticos e jurídicos é essa. As decisões que ele encaminhou, que ele coordenou, têm validade? Vão manter o que foi feito sobre tudo isso? Porque não cabem nesta mesa aqui as acusações que pesam contra o presidente da Câmara hoje. Segundo, para mim, primeiro, não passa, não passa lá, não vai passar. Segundo, eu, com os elementos que tenho, e se metade do que se fala do Temer hoje for verdade, ele não governa. Não tem condições morais para governar o país. Para mim, está claro, eu tenho que ser honesto comigo mesmo e quem está me ouvindo. Não governa porque ele não tem a menor condição moral para isto. Ele tem, peça sobre ele, acusações muito fortes, inclusive de proximidade, de parcerias, complicidades com o próprio Eduardo Cunha. E essa mesma pessoa foi vice-presidente da Dilma. E você acha que a Dilma tem condições morais de conduzir o país? Especialmente depois das revelações, das gravações, Santiago. A questão é a seguinte, quando eu falava no começo do momento extraordinário que a gente está vivendo, é porque, Tiago, eu nunca tive uma janela tão privilegiada para saber quem é quem politicamente neste país. É um momento privilegiado. Daqui para frente, a gente não tem mais o direito de se enganar com algumas posturas, com alguns discursos e, inclusive, com algumas fugas. Porque uma das grandes carências do nosso tempo é lideranças. Sim. Entende? Concordo plenamente. Sobretudo políticas. E a gente vai precisar muito. Quando eu vejo aqui o Tiago com seus 24 anos, escuta, o Bruno, com seus 24 anos, com essa firmeza, com essa convicção, eu saio daqui e hoje estou animado. Porque tem uma geração nova, como disse o próprio Esquivel aqui, que está sentindo e vendo diferente. O Jesse Assoso escreveu um texto sobre isso, um sociólogo do Ibea hoje, dizendo isso. Uma geração que não viveu o que nós vivemos, por exemplo, que tem um outro referencial de pensamento. Entende? Minha esperança é esta. Ok. Eu tenho que concluir e eu quero concluir que vocês tentem responder em uma palavra, tá? Porque há essas duas propostas hoje que começam a ser discutidas lá no Congresso Nacional. para 2016, entre o impeachment e a convocação de novas eleições. Ambas são inconstitucionais. Qualquer uma das duas é uma derrota para o país, para a democracia. Qualquer uma das duas. Tá bem. É casuísmo. Agradeço aos dois por terem vindo ao painel católico. Poderia ficar mais uma hora conversando sobre política com vocês e discutindo. Muito obrigado ao Bruno, Bruno Fernando da Silvia, cientista político. E obrigado ao João Santiago, que é teólogo e poeta também, que participa das comunidades eclesiais de base. Muito obrigado. Agradeço pelo convite e estou a expulsão para a gente continuar fazendo profecia. Sim. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Fique aí, não saia de frente da TV, porque nós temos aquele encerramento que eu faço com o resumo do tema da semana. Então, continue ligado na rede católica da igreja. Olá. Nesse momento, nesse último espaço do painel católico, eu tento fazer um breve resumo da nossa conversa e passar uma mensagem para você que acompanhou aí o nosso programa. A mensagem de hoje é sobre o seguinte. Existe uma corrente, existe uma corrente dentro da sociologia e da antropologia que diz que uma sociedade é fruto das escolhas individuais. As pessoas que formam uma sociedade, toda a sociedade é formada por indivíduos. E esses indivíduos fazem escolhas todos os dias. A soma dessas escolhas forma uma sociedade. A sociedade, portanto, se ela vai para um caminho ou para outro, se ela se torna uma sociedade mais bélica, de guerra, se ela se torna uma sociedade mais pacífica, se ela se torna uma sociedade mais pacata ou se ela se torna uma sociedade corrupta, isso está intimamente ligado às escolhas individuais dos cidadãos que compõem essa sociedade. Afinal, quando a gente fala a sociedade brasileira, nós estamos generalizando. Estamos falando de um ente abstrato, porque ninguém se encontrou com a sociedade brasileira, apenas com pessoas de carne e osso que integram a sociedade brasileira. A soma das vontades individuais das pessoas que formam essa sociedade é que nós podemos chamar de sociedade brasileira. Portanto, eu faço essa reflexão para pedir que você pense no seguinte. Talvez nós precisemos agora como cidadãos brasileiros, independente do desfecho que vai acontecer no cenário político, seja o afastamento definitivo da presidente, seja o retorno da presidente, seja a permanência da presidente. Nós, como indivíduos, precisamos pensar nas escolhas que nós estamos fazendo como pessoas, nas nossas escolhas de dia a dia, nos valores que nós cultivamos, nas virtudes que nós queremos ter. Porque são esses valores, essas virtudes, essas decisões pessoais de dia a dia, de projeto de vida, daquilo que consideramos o melhor, a soma dessas coisas é que forma uma sociedade. Uma sociedade doente é uma sociedade que os seus indivíduos não estão sabendo escolher. Os seus indivíduos não estão sabendo optar por aquilo que é melhor para si. Se somos inexperientes, se somos imaturos quanto à democracia, isso é uma coisa e é verdade. Mas também é verdade que nós também temos dificuldades para escolher e decidir os destinos da nossa vida individual e, portanto, do nosso país. O meu convite hoje é para que cada um saia com uma responsabilidade desse programa. Não são apenas os políticos, aqueles que determinam os futuros da nação, mas nós, com as nossas escolhas pessoais, com a corrupção que existe dentro de nós e que precisa também ser extirpada. Eu agradeço mais uma vez a você ter estado aqui conosco no Painel Católico e te convido para a próxima semana, neste mesmo horário, para mais um tempo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!